Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de GTA Online, né? Trazendo aí as localizações dos traficantes na data de hoje, mano. Tô gravando esse vídeo dia... Que dia é hoje, mano? 23 de fevereiro, quinta-feira. Mas já convido você a deixar aquele likezão e bora pra localização. Mas antes da localização, galera, vocês tão vendo que esse bonezinho eu tava gravando com um slab preto, né? E chegou agora o slab rosa normal, combinando até com o meu tênis que já tinha chegado, tá? Se você fez algum evento, mano, de venda de drogas clandestina, Provavelmente vai chegar pra você também, tá? O meu demorou um pouco mais e um amigo meu chegou na primeira semana. Chegou nos primeiros dias, logo quando ele fez. O meu chegou somente hoje, chegou o boné e chegou o tênis também, tá? Eu vou ver agora se chegou aqui a jaqueta antes de tá indo lá pra gente tá comprando... É, mostrando a localização, beleza? Deixa eu só ver, ó. Você vem aqui em jaqueta jeans, ó. Já chegou, tá ali, ó. Slab camuflado rosa. Essa aqui foi a jaqueta que chegou. Ela vai chegar totalmente graça, tá? Chegou a jaqueta. O tênis já tinha chegado nos primeiros dias quando eu fiz. No segundo dia, eu acho, se não me engano, chegou o tênis. Mas aí agora chegou a jaqueta e o boné também, beleza? Também tá previsto chegar aí a máscara do tigre, né? Se você fez as missões, tá? Eu fiz um vídeo mostrando, falando sobre isso aí. Vai tá aí no cardzinho aí no final do vídeo, beleza? Mas bora lá então, galera. Já coletei aí minha camiseta slab rosa. Agora eu tô com a camiseta, o boné e o tênis, mano. E falta só a máscara agora do tigre que eu também quero pegar, beleza? Mas vamos lá então pras localizações, moçada. As localizações hoje já estão bem divididas. Ó, a primeira localização tá aqui no pier, tá? Bem aqui próximo, tá vendo isso aqui, ó? Esse quadradinho aqui, ó. Ela vai tá bem aqui. Essa é a primeira localização, beleza? Chegando aqui no pier, galera, você já vai tá andando aqui, ó. Daqui pra lá já apareceu ali no mapa, tá? Já apareceu o local dele, ó. Produtos podem ser vendidos a traficantes, tá? Vamos chegando aqui, ó. Ele tá aqui nesse vãozinho aqui, tá? Aqui esse aqui é o primeiro. Hoje ele tá pagando... Esse aqui tá pagando melhor a verdinha, tá? R$46.000. Opa! Vamos vender já tudo aqui pra ele. Deixa eu conversar aqui com ele. Já vou vender tudo. E como sempre no final da venda, eu coloco aí o valor total que deu toda essa venda pra este determinado cidadão aqui. Ok, galera, então esse é o valor dessa venda do primeiro, beleza? E a segunda localização, moçada, tá aqui ainda no sul, na região sul aqui de Los Santos, tá? Se você observa o seu mapa, você vem aqui, ó, próximo, a loja Ponsion Boys, tá? Deixa eu ver aqui, Ponsion Boys, próximo a essa oficina aqui, tá? Essa é a Los Santos Custom 3, tá? E também aqui a Ponsion Boys 2, tá? Através dessas duas lojas aqui, você vai se localizar. Ele vai tá aqui dentro, tá? E a gente vai tá indo pra lá e eu vou mostrar pra vocês lá. Beleza, galerinha? Já chegando aqui próximo a localização, aqui próximo ao shopping, aqui nesse... Eu chamo isso aqui de shopping, o Ford, o Rockford Plaza, tá? Você chegando aqui perto já vai aparecer ali o ícone, beleza? Já estamos chegando aqui, eu peguei um carro ali de NPC pra chegar aqui. Ele vai tá aqui e dentro desse trenzinho aqui, tá? Aqui é onde tá a segunda localização. Essa localização já repetiu, ele já veio aqui uma vez, tá? Então o próximo traficante vai tá aqui, onde você vai tá fazendo aí a sua venda aí, ó, tá aqui ele aqui, ó, no cantinho. Vamos ver o que que ele tá pagando melhor, ele tá pagando melhor a meta, beleza? E a venda total pra esse daqui, mano, deu esse valor aí que tá aparecendo na terra, beleza? Vamos agora pro terceiro. O terceiro, galera, tá mais... Tá um pouquinho mais difícil, que tá mais um pouquinho afastado, beleza? Vamos abrir aqui o mapa. Ó. Nossa, apareceu o ponto vermelho ali. Vamos lá atrás daqui, o ponto vermelho. Pera, 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 pera. Tá vindo aqui. Eu acho que é o assaltante, galera. Até que fica o teu assaltante, é ele mesmo. Já foi. Haha, moçada, até que enfim achei o assaltante nesse vídeo, galera. Já deixa o like pra você, já consegue achar ele. Não tem 20 minutos que eu tô em sessão, galera. Já apareceu ele, tá? Então não sei como é que funciona pra ele. Eu não vi a hora que spawnou ele ali. Chegando aqui, eu peguei um carro ali de NPC pra chegar aqui. Ele vai tá aqui e dentro desse trenzinho aqui, tá? Aqui é onde tá a segunda localização. Não vi, mano, ele spawnando. Eu só sei que eu estava com o carro normal, né? E vocês virem. Carro normal. Tava com a arma na mão mesmo. Não tirei a arma quando eu tava dirigindo. Só sei que eu estava com o carro normal. Ele spawnou aqui, mano. Não foi preciso estar 20 minutos na sessão. Que eu ainda não tô a 20 minutos. Tá? E apareceu aqui ele, mano. Agora é só entregar aqui a venda. Pra você tá ganhando aqui, né? 40 mil, né? A venda. A entrega do produto dele é que você ganha 40 mil. E mais 5 mil de RP, mano. Olha aí que da hora, velho. Bem na hora da gravação do vídeo. Mas é isso, moçada. Acontece assim mesmo, às vezes, né? Beleza, galerinha. Chegando aqui no local. Bem aqui. Ele tá aqui dentro do ferro velho. Próximo aqui ao ferro velho. Tá? Essa aqui foi uma das primeiras localizações que apareceu. Aí esse evento do ladrão, se não me engano, acho que no primeiro dia apareceu aqui. Era uma mulher que tava comprando aqui. E aqui tá ela novamente, né? É a mesma mulher que tava no primeiro dia. Beleza? Só vender aqui pra ela. Então, o total, mano, dessa venda aqui... Opa, peraí. O total, mano, dessa venda é esse valor que tá aparecendo aí. Tá? E eu vou tá mostrando... Ai, caraca, deixa eu sair daqui. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês agora o valor geral das vendas de hoje. Quanto que você pode tá lucrando vendendo aí os produtos hoje. Beleza? Então é isso, moçada. Esse é o vídeo. Agradeço de coração a galera que tá chegando aí através desses vídeos aqui. Se você curte dicas de GTA, mano, se inscreve aí pra tá dando essa força, beleza? Eu gravei também um vídeo mostrando como você fazer o caudal do Dex, mano. Isso tá super bacana. Recomendo aí você que não tá conseguindo fazer o caudal. Então, caudal, pra quem não sabe, é tirar aquele tempo de espera entre uma missão e outra, beleza? Então, pra você tirar o tempo de espera ali, que normalmente dura 48 minutos, vai tá aqui também o vídeozinho aí no final. Ai! No final aí pra você tá assistindo aí, vendo como é que você faz isso aí, o método que tá funcionando hoje aqui no YouTube. Pesquisei pra caraca, mano, eu não achei somente esse método que tá funcionando, beleza? Então é isso. Deixa o likezão aí. Valeu, galera. Fui.